Você não sabe decifrar o amor, mas tem diploma em me fazer sofrer É imprudente, sempre causador, mas acordei agora, pode crer Não leve a mão, mas gosta mais de mim, já foi, já deu meu lance com você Meu coração resolveu te excluir, e nem pintada de ouro quer te ver Se quer falar de amor, não julgue no passado, pois no seu futuro já não estarei do lado Se quer falar de amor, não use o presente, pois o amor que eu sentia hoje está ausente Se quer falar de amor, não julgue no passado, pois no seu futuro já não estarei do lado Se quer falar de amor, não use o presente, pois o amor que eu sentia hoje está ausente Você não sabe, não sabe decifrar o amor Você não sabe, não sabe decifrar o amor Você não sabe, não sabe decifrar o amor Você não sabe decifrar o amor, mas tem diploma em me fazer sofrer É imprudente, sempre causador, mas acordei agora, pode crer Não leve a mão, mas gosta mais de mim, já foi, já deu meu lance com você Meu coração resolveu te excluir, e nem pintada de ouro quer te ver Se quer falar de amor, não use o presente, pois o amor que eu sentia hoje está ausente Se quer falar de amor, não julgue no passado, pois no seu futuro já não estarei do lado Se quer falar de amor, não use o presente, pois o amor que eu sentia hoje está ausente Você não sabe, não sabe decifrar o amor Você não sabe, não sabe decifrar o amor Você não sabe, não sabe decifrar o amor Viva demais!